Romero, senador. 7 de setembro. É o dia de celebrarmos o Brasil e todos os brasileiros. Em especial, os que vivem aqui em Roraima. Gente honesta que acorda cedo, que trabalha com fé e com esperança. Nas cidades, no campo, nas comunidades indígenas. Um senador representa todo o Estado. Ele tem que ser a voz de todos que querem uma vida melhor, com mais oportunidades. Por isso, sempre que me deram essa responsabilidade, trabalhei com muita força para resolver os problemas. Porque sei que a melhoria da vida de quem vive em Roraima passa por Brasil. É esse trabalho que coloca a merenda na escola das crianças, ajuda a construir qualidade de vida nas cidades, permite que um produtor do campo escolha a sua produção, resolve a vida de um funcionário com um enquadramento. Coloca nas mãos de uma família as chaves da casa própria. Romero Jucá. A voz forte de Roraima. Um estado de amor pelo trabalho e pelo Brasil. Pra fazer acontecer, pra fazer tudo mudar, Romero é forte, ele sabe trabalhar. O Romero é competente, Roraima vai avançar. Aí em Brasília faz a gente se orgulhar. O 56156, 56156, 56156, 56156. Pelo futuro e pra fazer acontecer. E aí E aí E aí E aí